Aleluia Faltava o pão E quem olhava no fogão Não encontrava lenha Nem fogo, nem praça Viúva sem nada Viúva sem nada O povo assim falava Faltava amigos Apenas alguns inimigos Sete cobradores se aproximavam Outros assim falavam Queremos levar os seus filhos Pra serem estravos E ela chorava Viúva sem nada Viúva sem nada O povo assim falava Mas Deus ouviu ela chorando Então se for morrer E fez com que ela se lembrasse De um profeta seu Então se vi uma viúva em busca de Eliseu Vai Existe o profeta sim Deus já falou pra mim Que vai te abençoar Que vai mudar a história A partir de agora Traga mais vacinas Porque o azeite vai multiplicar Até transportar Agora Agora Seus filhos não serão estravos E você não vai beber mais um centavo Porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor Na casa que faltava Na casa que faltava Agora vai sobrar Viúva que chorava Agora vai cantar Onde não tinha nada Hoje vai ter tudo Aquele que comprava Agora vem pagar E o fogão que era frio Agora está queimando E o celeiro vazio está transbordando Quem te viu sofrendo Agora está vendo Deus te abençoando Oh Agora Agora Aleluia Jesus Santo é o teu nome Deus Aleluia Jesus Eu te agradeço Senhor Por tudo que você está fazendo A minha vida Deus Aleluia Deus Aleluia Aleluia Mais Deus Deus ouviu ela chorando Então se comoveu E fez com que ela se lembrasse De um profeta seu Então se viu uma viúva Em busca dele seu Vai E se o profeta sim Deus já falou pra mim Que vai te abençoar Que vai mudar a história A partir de agora Traga mais vacinas Porque o azeite Vai multiplicar Até transportar Agora Agora Seus filhos não serão escravos E você não vai beber Mais um centavo Porque sua casa Será um depósito Das bênçãos do Senhor Na casa que faltava Agora vai sobrar Viúva que chorava Agora vai cantar Onde não tinha nada Hoje vai ser tudo Aquele que comprava Agora vem pagar E o fogão que era frio Agora está queimando E o celeiro vazio Está transbordando Quem te viu sofrendo Agora está vendo Deus te abençoando Agora 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 Aleluia Jesus Santo é teu nome Deus Obrigado 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 Obrigado